Os deputados federais e senadores ainda não voltaram do recesso de fim de ano, mas alguns já estão aí se articulando para apressar, gente, a tramitação de alguns projetos, viu? Um deles é o que prevê aí o fim das saídinhas de preço. A Vela Soares, do R7, traz todas as informações pra gente e é agora na tela. Esse projeto, ele não é novo no Congresso Nacional, ele chegou lá em 2011, mas só foi aprovado pelos deputados em 2022. Hoje ele está na Comissão de Segurança Pública do Senado e os senadores querem ali agilizar essa tramitação pra mandar logo pra sanção presidencial. Já os opositores a essa proposta de acabar com as saídinhas temporárias querem mais tempo pra debate, ouvir especialistas, representantes de policiais, famílias de presos, né? Pra que a gente chegue no meio termo ali, uma proposta meio termo. Agora vamos entender o que que são essas saídas temporárias. Elas estão previstas na lei de execução penal e todo ano a Justiça solta um calendário ali pra gente saber quais datas certinhas esses presos vão poder aí receber esse benefício da saídinha. A Justiça também, ela faz uma análise ali como se fosse do currículo do detento. Eles analisam, por exemplo, o comportamento dele dentro da unidade prisional e também se ele é reincidente, se ele é réu primário, tudo isso conta aí pra ele ser escolhido pra uma saídinha. As saídinhas por ano somam 35 dias, não pode passar disso, mas tem alguns detentos que não conseguem sair em todas as datas estipuladas, né? Toda essa discussão, ela foi intensificada após a morte de um policial federal lá em Minas Gerais. O Roger Dias, de 29 anos, foi morto por um presidiário que não tinha retornado das saídas de fim de ano. Lá no R7.com, você consegue conferir um gráfico com dados desde 2008 até 2023 das saídinhas aqui. Até outubro do ano passado, 12.715 detentos saíram das cadeias durante esses períodos. Desses, 201 não voltaram e 25 cometeram crimes ali no período da saídinha ou até mesmo nesse período que eles são considerados foragidos. Bom, especialistas defendem que essa é uma ferramenta importante pra ressocialização de quem tá lá porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa cometeu um erro e quer mudar de vida. Mas o que não pode é a gente tá dando esse presentão todo ano pra bandidos perigosos e eles tão saindo literalmente ali pela porta da frente. Lembrando que o Congresso Nacional, ele tá de recesso ainda, eles voltam no dia 2 de fevereiro e tem muita coisa rolando, então é só você acessar o r7.com barra Brasília que você vai ficar por dentro de tudo. Agora, a gente quer saber de quem tá nos assistindo qual a sua opinião sobre as saídinhas. Você acha que a gente vai conseguir achar o meio termo ou é melhor acabar com todas elas? Eu repito a pergunta aí pro estúdio. E aí, gente, o que a gente faz da questão das saídinhas? Acaba! Acabar com todas elas! Quer ressocializar? Vai ressocializar depois que você pagar a sua pena toda! No meio aí, não! No meio, não! Cada vez que a gente dá uma saídinha dessa pra vagabundo, tem crime horroroso! Eu vou lembrar da última saídinha aqui, de um caso que chocou o Brasil inteiro. Um vagabundo na saídinha, deu um tiro num policial e matou um policial em Minas Gerais. E matou um policial, o policial corria atrás dele pra pegá-lo, ele vira pra trás aqui, ó, e dá um monte de tiro no polícia. Polícia agora deixa uma criança de cinco anos órfão. Não, o policial tinha um bebezinho de cinco anos, é do feminicídio aqui. O polícia me deixa um bebezinho órfão, por conta de um vagabundo, vagabundo tem que ficar trancado. Para de passar a mão na cabeça de vagabundo! E vocês já viram, nós, deputados federais aí, já aprovamos na Câmara. Tá no Senado. Tem que ser aprovado pelo Senado. Pressione aí, seus senadores, viu? Pressione aí, seus senadores. Tchau